Compec informático, olha, você está procurando o que? Informática. Computadora, com certeza. Luciano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um preço para realmente ligar, já reservar e pegar o equipamento? Com certeza, é isso aí. Então, muito bem, agora vamos fazer a configuração bala. Vamos começar por um Paint 166. 166, ó, a configuração dele é HD de 1.2, monitor colorido 0.28, teclado mouse e um drive de 1.44. Está saindo uma mais 18 de 114 reais. É para arrebentar ou não é? Então, você vem com calma, já liga, já fala assim, ó, segura o meu aí, porque depois acaba e você fala, chorei, né? Agora aqui, ó, Paint 1200. Então, uma mais 18 de 140, ele está na configuração de HD de 1.2, monitor colorido Super VGA 0.28, teclado mouse e um drive de 1.44. Uma mais 18 de 140. Agora, na compra de qualquer equipamento, você vai ganhar brinde? Vai ganhar um estabilizador de brinde. Estabilizador aqui, né? Agora, vamos fazer um pacote aqui, Luciano. Vamos. Aqui vai ser o kit multimídia. Isso. Mais fax modem. Fax modem 33,600, 10 horas grátis de internet. E mais, olha só, olha só, aqui é um convênio com o objetivo, né? Isso. História, vamos estudar sobre história. História. Aqui é sobre física. Física. E mais um curso interativo que o próprio micro vai te certificar. Bom, tudo isso daqui, esse pacote completo, quanto você vai fazer? 830 reais. Posso falar um negócio? Pode dar o estabilizador junto? Com certeza. Pode ser junto? Com certeza. Então pronto, ó, tudo. Fax modem, o kit multimídia, todos os jogos aqui e mais o estabilizador. Isso. 830. Vale a pena ou não vale? Vai estudar jogando. Com certeza. Com o PEC, olha, promoção até sábado, segunda a sexta, das 9h18. Sábado fica aberto até que horas? Até as 15h. Fica aqui na rua Franklin Magalhães 588. O telefone para a informação? É, 5563-0915. Se demorar para ligar, o que acontece? Vai ficar sem computador, ele vai ficar arrancando o cabelo. Então ligue já. Um abraço, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau.